Salve, salve meu povo! Seja bem-vindo ao nosso canal Viela Music. Hoje mais uma participação especial do nosso amigo Liri. Tamo junto! O Prato que já é da casa, tá sempre conosco. Certo? Desde já agradecendo. E se inscreva no nosso canal. Falta 400 pessoas pra gente chegar nos mil. Já tem 600. Então depende de vocês, tá bom? E agradecendo também ao time Ajax, da Robertina, por ser presenteado com essa camisa. Tá bom? Vamos fazer uma viagem pelo tempo. Eu não sei se essa música foi gravada em 2000 e... 2000 ou... 98, por aí? Entre 90, década de 90 e anos 2000, né? Por aí. Finalzinho da década de 90, né? Vamos lá, Cláudio. Alô Silene, dá um salve pra nós. Um abraço. 3 e 4. Jamais se desengane da sua vida. Você é sempre perseverante. Você chega lá. A Bota é fechão. É saudade logo, vem. Briga de amor Mas se for você, você e eu O nosso encanto se quebrou Porque você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem, se enganou, se enganou Porque você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem, eu te amo, se enganou Amor que surge como era a luz Invadiu meu peito, meu coração sobrou Um sonho muito louco, vivo a te buscar Querendo o teu abraço, pensando te amar Madrugada estou sozinho, buscando o teu carinho Não te vejo em silêncio, traz o sorriso Quem me deram te encontrar, vou falar do teu amor Porque se eu desengano, acaba de ver tua dor Bata o teu paixão Minha saudade logo vem Liga de amor Posso de flor você Eu não sei, eu não sei, eu não sei O nosso encanto se quebrou Porque você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem, se enganou, se enganou O que é, o que é, o que é clara e saudada Cabe em um rolo e peço uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta, inquilina da dor Morada predilata, na calada Ela vem, vem da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Termes imundanas e o espinho da flor Não é o que você ama Amante do drama Vem pra minha cama sem querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me joguei forte E me senti Serei um fraco como outras delas de Se o barato é louco O processo é lento No momento Deixa eu caminhar com o seu bem É de eu que eu sei do meu coração Se é vulnerável O vento não, ele é suave Mas é frio e implacável Corrou uma olhada suja do propeta Correu no rosto Correu no fardo do poeta Correu no seda reta Até a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu bem, ó, a eternidade Diz que o homem não chora Tá bom, falou Não vota pro pulmão, irmão Ledo chorou pra dor Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Vem, desenganou Enganou Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Não vem Desenganou Desenganou Din, 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 dom Rap é o som Semana no Opola Marrom Chama o Guilherme Chama o Bani Chama o Di Fudim O Prado pede meia Como aí? Outros mano Vem pela roda Tudo bem Melhor Quem é quem No bilhado Dominó O doleco Não acenou pra mim De jaco, de cetim De tênis Cace aqui Nem trau Sai fora Nem pode Nem cola, não Não vale a pena dar ideia Neste país Onde é dor Te ouvir Na verão De uma fã Do trabalho Da morte Do fim da vida Fosso Cara só Ó, pele e osso No fundo Do poço Pode plantar Do poço Então Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Aqui vieram Amigos Que só tem Que só de bom Por que você não para Pra pensar Por que você não vem Pra me ajudar Vem desingar Eu te amo Por que você não para Pra pensar Por que você não vem Pra me ajudar Vem desingar Deixe que diga Que pense Que fale Deixe isso pra lá Vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal bater Um papo Sim, gostoso Vamos lá Vem Então Deixe que diga Que pense Que fale Deixe isso pra lá Vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal bater Um papo Vamos dar um recado Pra você Você que acessa Esses canais Canais de interatividade De música Canais sérios Esses como o Vela Music Um do nosso amigo Prado Pessoas sérias Que defendem a sua causa Defendem a música Defendem o louvor Defendem a palavra de Deus Seja como ela for Pregada O importante é que ela Chegue até você É a mesma forma A música A música ela fala Com você Assim como a palavra de Deus Chega até você